Só pra dizer que uma das coisas que eu acho mais fofas na vida São esses dois iguais Não dá pra ver direito Um tubarão que o que é? Colo preta, camisa preta e o tênis que é de fato igual E hoje tem que colocar uma coisa parecida Que a gente não tem roupa igual E ela está de sapatinho azul Eu botei um sapato azul pra tentar combinar Cadê seu sapato, filha? Deixa eu ver Deixa eu ver É um sapatinho azul Depois eu vou mostrar o meu sapatinho azul pra tentar combinar Mas olha isso aqui O match perfeito O match perfeito Olha o que fez a mais ameaça Antes que eu estava falando dos dois iguais Olha essa doutora O que aguenta? Olha aqui O tênis é igual O tênis de pato é igual Mesmo a do Olha Eu não aguento, gente Eu não aguento E a minha princesa aqui Que estamos com o bico de sapatos combinando azuis Ligamos do nosso passeio E hoje, Michel, tem show daqui a pouquinho Mas enquanto ele não sai pro show Estamos fazendo uma surpresinha pras crianças Aqui, ó Uma sessãozinha de cinema Olha que coisa mais fofa Ai, tá muito fofo isso Ai, eu gosto demais dessas coisas Isso aqui, ó Foi do aniversário da Melinda E esse aqui foi do aniversário do Teodorinho A gente preparou uma sessãozinha de cinema pra eles Colocar aqui, ó As estrelinhas Que delicinha Gente, eu sou assumidamente apaixonada por queijos E esses aqui, então Eu amo Olha quem chegou na família de queijos especiais da Tirolês Ó O Brie, que é esse aqui E o Camembert E essa consistência, gente Essa cremosidade Essa maciez Dá água na boca Sério E eles mantém a tradição Dos queijos franceses Com o amor que só a Tirolês tem Aqui em casa não pode faltar nas festas De jeito nenhum E eu amo eles com torradinha Com figo No sanduíche Ou então pode ser só assim mesmo Só com mel Você pega aqui Passa no mel Aliás, uma dica muito legal pra vocês A Tirolês tem um site Com várias receitas incríveis Eu, inclusive, pego várias dicas lá Então pra quem não conhece Vale muito a pena pegar umas ideias, viu E eu queria agradecer a Tirolês Por esse lançamento Feito com todo o amor E com toda a qualidade Vocês arrasam demais Agora sim a família tá completa, né Ó Que delícia Hum Hum Amo Hum Hum Hum